Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana, no dia 29 do 6 a 3 do 7. Nessa semana não haverá leitura do dia. Na segunda-feira teremos português, carta. Nós já fizemos, já resolvemos algumas atividades sobre carta, mas vamos novamente rever. Carta, vocês vão assistir o vídeo que está no link abaixo. Depois de vocês assistirem o vídeo, vocês vão no livro didático português APES, leia as páginas 136, 137, 138 e 139 e realize as atividades das páginas 136, 137 e 138. Matemática, nós vamos fazer adição, subtração com números naturais. Também tem um vídeo para vocês assistirem. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão no livro didático matemática APES, leia as páginas 98, 99, 100, 101 e 102 e realize as atividades das páginas 100, 101 e 102. Na terça-feira nós teremos português, palavras em jogo, final de palavras com I e U ou I e L. Teremos palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Assista ao vídeo e depois vocês irão para o livro didático português APES. Agora, leia as páginas 141 e 142 e realize as atividades das páginas 141 e 142. Matemática, nós teremos, dando sequência à adição, subtração com números naturais. Livro didático, matemática APES. Agora, leia as páginas 103 e 104 e realize as atividades das páginas 103 e 104. Na quarta-feira, teremos português, atividade fixação, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vocês já viram as três palavras, oxítona, paroxítona e proparoxítona, mas vamos rever novamente. O que é uma palavra oxítona? É quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Exemplo, japonês. O acento está no nês. Palavras paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Exemplo, táx. Onde está o acento? A sílaba tônica, tá. Palavra proparoxítona, quando a sílaba tônica é antepenúltima sílaba da palavra. Exemplo, óculos. Onde está a sílaba tônica? Ó. Aí vocês vão realizar a atividade no caderno de português. Matemática, novamente. Atividade fixação, adição e subtração. Realize as atividades no caderno de matemática. Na quinta-feira, português. Vamos rever algumas atividades que já foram dadas. Agora, leia e realize atividades no caderno de português. Sinônimo e antônimo. O que é sinônimo? São palavras que possuem o mesmo sentido ou sentido aproximado. Exemplo, residência. Qual que é o sinônimo de residência? Casa. Antônimo. Antônimo são palavras que possuem sentido contrário. Homônimos. São palavras que possuem a mesma pronúncia. Às vezes, a mesma grafia, porém com sentido diferente. Exemplo, alto. Exemplo, alto. O antônimo de alto é baixo. Leia e realize outra atividade. Diminutivo e aumentativo. Exemplo, caixa. O diminutivo de caixa, caixinha. O aumentativo de caixa, caixão. Na matemática, teremos o livro didático matemática APS, adição cálculo mental. Leia a página 105 e realize as atividades da página 105. Na sexta-feira, teremos Geografia e História. No mês de julho, dia 5 do 7, nós comemoramos o aniversário da nossa cidade, Fernando Prestes. E agora, vamos conhecer um pouco da história de Fernando Prestes. Aqui, neste site, que está no slide, o site que vocês deverão entrar e ler e responder as questões. Em português, teremos a atividade classifique as palavras de acordo com oxítona, paroxítona, proparoxítona. Depois, teremos sinônimo e antônimo. Na matemática, teremos as quatro operações. Adição, multiplicação, subtração e divisão. Um bom final de semana e fiquem com Deus!